Gente urgente, o presidente do Irã, equipes de resgate encontram destroços de helicóptero que transportava o presidente Embraim Haise e outras autoridades. Presidente do Irã, em queda de helicóptero devido ao mau tempo. Oi lá, o homem. Rapaz, dizem que esse homem aqui era uma pessoa muito ruim. Que foram muitas vidas que esse sujeito aqui mandou tirar. É, rapaz, olha lá onde foi. Foi bem aqui, nesse lugar aqui, ó. Tá vendo? Devido ao mau tempo, o helicóptero veio e puff! Uns dizem que o capeta puxou ele. Meu Deus do céu, que loucura, né? Dizem como era ruim. Olha aí, mais uma coisa do planeta, né? Que vai, que vaza, né? Fazia um mal às pessoas. Embraim Haise, Haise. Embraim Haise. Autoridades iranianas. E algumas autoridades. Devia ter um monte de... Não pode nem falar aqui, senão cai. Se foi, foi pra baixo. Não foi pra cima, não. Foi pra baixo. Pronto pra ficar lá com o bicho ruim. Hum. Obrigado.